Antigamente eu tinha medo De revelar as coisas que eram segredos meus Aos mortais E alhas, e alhas Os anjos do céu E alhas, e alhas Os anjos do céu São eternos para ouvir os sonhos Materiais E a noite sopra em meus ouvidos Os seus dons musicais E alhas, e alhas Os anjos do céu E alhas, e alhas 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 E alhas, e alhas